O presidente Jair Bolsonaro diz e daí para os 50 mil mortos do Covid-19. Eu não lamento, quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço nada. Mas há dois cadáveres políticos que preocupam e assombram o ex-mito. Falecidos na mesma semana, Fabrício Queiroz e Abraham Van Trabe estão perambulando como fantasmas em torno de Jair Bolsonaro. Primeiro, todos sabem, por conta do escândalo das rachadinhas. Fabrício, na cadeia, é uma bomba relógio. Márcia, sua mulher, ainda solta e talvez seja descoberta lá em Minas Gerais, onde a polícia realiza uma operação de busca e apreensão, é outra que tem segredos, sobretudo dos 174 mil em espécie que foram dados para Fabrício tratar de sua doença no Hospital Einstein. em São Paulo. Van Trabe, nos Estados Unidos, está também omiseado como se fosse a Disneylândia do Frederico Vasseff lá nos Estados Unidos. Van Trabe foi, esta manhã, transformado em ex-ministro a partir do dia 19, e não mais a partir do dia 20, quando entrou nos Estados Unidos. Acontece que Donald Trump baixou a proclamação 9986, governo dos Estados Unidos, o equivalente a um decreto aqui no nosso país, e que diz que cidadãos do Brasil estão impedidos de entrar nos Estados Unidos, salvo se autoridades do Estado. Demitido no dia 20, Van Trabe seria autoridade de Estado quando desembarcou nos Estados Unidos. Demitido no dia 19, Van Trabe passa a ser um clandestino ou um chicano, quase, entrando nos Estados Unidos e vocês sabem um divórcio de imigrantes ilegais por lá. Van Trabe, por sua vez, está sujeito a ser deportado dos Estados Unidos, porque existe uma proclamação de 24 de maio de Donald Trump que proíbe a entrada no país de cidadãos brasileiros, salvo se autoridades diplomáticas ou ministros de Estado. Van Trabe, no dia 20, era ministro de Estado antes da correção no Diário Oficial de hoje e retroagiu sua demissão para o dia 19. Portanto, ao entrar nos Estados Unidos no dia 20, Van Trabe não era mais ministro de Estado. A ordem de Trump autoriza qualquer oficial da imigração a procurar o senhor Van Trabe no hotel e convidá-lo gentilmente a ir ao aeroporto retirar-se do país. É a suprema humilhação para uma nação que hoje se tornou um cachorrinho amestrado nos Estados Unidos. Mas é mais, há sinais de que Bolsonaro pode estar fazendo propositadamente essa manobra, porque, afinal de contas, lançaria Van Trabe no ridículo, deixando de disputar com ele a condição de ícone, novo mito do bolsonarismo. Mas ainda, ele fez revogar a portaria que acabava com as cotas raciais na pós-graduação. E mais ainda, o ministro Paulo Guedes fez questão de vazar a folha de que ele não vai se esforçar no caso de haver resistência à nomeação de Van Trabe para o Banco Mundial. É provável que Van Trabe, assim como apareceu naquele vídeo famoso de guarda-chuva dizendo que estava cantando na chuva, agora parece que vai ficar na chuva sem guarda-chuva. Está chovendo fake news!